Um atropelamento a pedestre mobilizou equipes de socorro na noite desta sexta-feira, na BR-376, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Cambira, no sentido Agendaia do Sul. No local, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Avançada do Samoa Pucarana se depararam com a vítima, o senhor de aproximadamente 60 anos. O corpo dele estava sobre a pista de enrolamento, totalmente dilacerado. Exato. O Corpo de Bombeiros recebeu a solicitação via 193, dando conta de um acidente por atropelamento com uma vítima, a princípio, com partes do corpo lançadas na rodovia. Deslocamos até o local com as VTRs e, infelizmente, chegamos no local e foi confirmado o óbito. Apesar de que a gente acionou o suporte avançado, mas chegando no local não tinha o que a gente fazer pela vítima. O que chegaram a comentar aí não foi só o carro que atropelou essa coisa? Não. A princípio, ali, pelas várias lesões encontradas por parte do corpo pela rodovia, a gente acredita que foi atropelado por vários veículos. Provavelmente, um primeiro veículo atropelou, lançando ele à rodovia e os outros, pelo local ser escuro, de uma certa velocidade para os veículos que transitam por aqui, acabaram não vendo essa vítima e sendo ela atropelada por vários outros veículos. A gente chegou no local e tinha os populares aqui sinalizando, com apoio de celulares e com galhos de árvores. Não foi possível identificar, né? Foram feitas as buscas aqui no local, mas não foi encontrado. Não. A gente fez uma varredura aqui no local para ver se a gente encontrava algum tipo de documento que nos pudesse dar conta do nome da vítima. Infelizmente, não foi encontrado nenhum documento. A pista, no menos, parte dela está interditada aqui devido à situação que está sob ela, ainda aguardando a perícia, e, posteriormente, vai ser liberada. Exato. Como o corpo da vítima se encontra sob a rodovia e na pista rápida, a gente sinalizou essa pista, jogando todo o fluxo dos veículos até a chegada da PRF para a pista mais lenta e parte do acostamento. Estamos entregando o local aqui para o pessoal DR, a Polícia Científica e a IML já se encontram no local, fazendo a parte deles, que seria a perícia, e, depois, posteriormente, liberando o local para a PRF e para o DR. O que deu para confirmar é que é um masculino. Exato. E essa é a única confirmação que a gente tem, um masculino. Trinta e oito! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho